Música Conexão Empresarial começa mais um programa pela Docton TV Nós trouxemos hoje aqui pra você uma atração internacional Nasceu num continente, viveu no outro, aterrissou aqui em Minas Gerais e hoje está entre nós Nuno, seja bem-vindo ao Conexão Empresarial Parece até o Julio Iglesias, né? Não é isso? Uma atração internacional, né? É, mas eu sou um internacional muito fuleiro, que eu sou o internacional mais mineiro que existe Mas só brincar porque você nasceu, na verdade Angola que era uma colônia portuguesa De Portugal, mas eu vim pra cá muito novo, né? Você chegou ainda pra passar em Portugal antes? Não, sim, sim, em Portugal a gente ia constantemente Pô, mas é o que você me fala, a verdade, você anda na rua e fala assim, você nasceu em Angola, né? É, quando eu cheguei, tem uma história engraçada, quando eu cheguei aqui no Brasil, né? Fui morar em Belo Horizonte, aí escorreu um boato no colégio que tinha um angolano, né? E todo mundo procurava, né? Todo mundo, cadê o angolano, cadê o angolano, assim, imaginando, assim, né? Aquele nativo com uma lança na mão de dois metros de altura Zulu, né? Zulu, quando eles olhavam pra mim e falavam, mas que que é? Você que é angolano, que é isso? Não, então eu tava falsificado isso aí Mas aí esse angolano virou mineiro já Já é mineiro Adora um pão de queijo É, já é de casa Nuno, na verdade, o Nuno Albuquerque, professor da casa, né? Aqui da rede Docton, milita muito na área de comunicação, na área de publicidade, marketing Trabalha muito essa questão, teve, já teve e tem empresa nessa área, né? Prestando esse serviço Nuno, como é que você foi atuar na área de comunicação e marketing? É, olha só, Fili, interessante porque, na realidade, eu comecei por coincidência mesmo, assim Não foi... eu não busquei Porque eu acho que eu tinha um dom, assim, mesmo pra essa coisa da comunicação E há muitos anos atrás, que eu não posso falar quantos, que senão vou... Não é, se denuncia Vai ficar muito bem, mas lá na década, no final da década de 80 Eu trabalhava com fotografia, eu era fotógrafo, ainda da época do negativo, né? Em Valadares e fui construindo uma carreira na área da publicidade E na publicidade audiovisual, né? Comecei a me aproximar da televisão, ainda era a TV analógica Nada dessa tecnologia hoje, digital Tudo analógico E esse meu gosto pela área da comunicação, você sabe como é que é A gente começa... nós que somos curiosos, né? É verdade Não é à toa que a gente vira professor, né? Porque a gente já... você sabe que lá no fundo, todo professor tem um... É uma... É uma... É uma cintura curiosa É uma cintura curiosa Aí eu fui me envolvendo, envolvendo, mas eu nunca tive oportunidade, na época, né? De ter uma formação mesmo na área de comunicação Porque não havia um curso de comunicação aqui na região Ficava em BH Era, o mais próximo que você tinha era Belo Horizonte E tinha um curso em Juiz de Fora também Todos em Federal e Belo Horizonte tinham algumas em particular Mas, seguindo aí pela estrada da vida, eu acabei seguindo pra sair de Valadasco Sempre trabalhando com televisão, né? Trabalhei na área de produção e na área comercial de televisão E um pouquinho de jornalismo também Sempre também o estilo de televisão comunitária, né? Então, assim, tive um programa de televisão também aqui em Patos de Minas, né? E acabei vindo parar aqui em Caratinga E parece que foi, assim, aquelas coisas do destino, né? Você acaba construindo aí, aos pouquinhos, pelas decisões que você vai tomando Eu vim aqui pra Caratinga Mas a sua formação é da área de jornalismo? Não, a minha formação é em comunicação Porque aí eu acabei chegando aqui em Caratinga Não tinha o curso de comunicação ainda Eu fiz o curso de serviço social Ah, é? Não sabia Não completei, mas fiz um ano o curso de serviço social E entrei quando logo em seguida foi autorizado o curso de comunicação Então eu sou da primeira turma Eu entrei com a primeira turma E, na realidade, eu não quis fazer jornalismo Porque eu sempre tive esse lado da proximidade da comunicação Com o marketing, com a área mais de comercial, de propaganda De comunicação organizacional E o curso de relações públicas, na época que estava no auge Assim, já era, por coincidência também, uma opção minha anterior Eu tinha pensado, quando eu fosse fazer formação mesmo De comunicação, fazer relações públicas E aí, por sorte mesmo, o curso foi muito bem montado na época Não sei se na época você teve a oportunidade de acompanhar Eu lembro do curso, na verdade, eu dava aula de cursos contábeis E eu via, era as salas parecidas O meu irmão fez jornalismo É, o seu irmão, o Fernando, foi de uma turma depois da minha Isso, e eu acho que a sua turma foi o Carlos Henrique Isso, claro, exatamente E eu lembro que era muito interessante ver, né Como é que era produzida as aulas do curso de comunicação Mas, Nuno, deixa eu te fazer uma pergunta aqui Você fez um conceito que eu acho que é interessante abordar Que é a diferença entre publicidade, jornalismo e marketing Como é que é essa diferença? Não, é porque, olha só, na realidade Eu acho que às vezes o empresário acaba confundindo O problema é todo assim, todas elas estão um pouco misturadas para o leigo Para quem não entende Porque todas elas, na realidade, estão um pouco sob o guarda-chuva da comunicação Mas da comunicação como fenômeno Porque da comunicação como ciência, não Há uma separação bem clara de marketing e da comunicação Comunicação você tem aí, por exemplo, relações públicas Com ciência, né Comunicação social, que é o curso, é o grande guarda-chuva dessa área E as habilitações, relações públicas, jornalismo, propaganda e marketing, cinema e etc O marketing não, né O marketing é uma ciência Essa discussão grande se marketing é ciência ou não Mas, na realidade, hoje, já se considera quase como sendo uma ciência à parte Ela está muito mais ligada à questão da estratégia de gestão e outras questões Mas a comunicação está lá dentro do marketing Agora, a pergunta que você vai me responder só no próximo bloco Porque aí todo mundo vai ter que ficar assistindo Uma pergunta que não quer calar Isso, como é que você foi entrando nessa área acadêmica Você viu que você já deu uma aulinha aqui pra nós Mas aí nós vamos saber no próximo bloco Música 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 Música